O que você tinha falado? Medina, o surfista. Você viu a confusão toda que a gente deu da família dele? Não, me conta! Cara, eu tô adorando isso. Cara, a gente só fica aqui nesse porão. É sério. Não tem internet aqui embaixo? Tem, mãe. Você sabe? Ô, Marcos, você sabe o que aconteceu com Medina, o surfista? Sendo sincero, não. E também não. Gente. A mãe sabe? Então fala, vem no microfone, vem no microfone. Cara, ela tá por dentro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A mãe, né? É, a mãe brigou com o filho. A mãe brigou com o filho, separaram. E romperam financeiramente. Romperam financeiramente. A mãe do Medina. É. Por causa da mulher. Por causa de dinheiro, por causa da mulher. Por causa da... Por causa da... Da Yasmin Brunet. Menina. Mas não é só isso. A gente viu que tinha interesses financeiros ali. Que ela recebia uma mesada. A mãe. A mãe. E não só isso. Houve uma divisão de bens. Como se fosse um casamento. E ela cuidava da parte financeira. Ela cuidava da parte financeira dele. E assim, ele teve que dar um prédio pra ela. Vários carros. Um cala a boca, assim. É. Pra tua mãe. É? É estranho. E aí a gente conseguiu vários prints. Conseguimos, inclusive, um print. Foi como viralizou. A senhora viu? Um print dela falando com o próprio filho. Sobre Yasmin Brunet. Que ela tinha um vídeo dela fazendo uma chupeta num cara. Ah, Yasmin. Ela falando assim. Eu tenho... Meio chantageando. Não, meio chantageando. Pra querer... É... É... Acabar com a imagem dela. Ah, tá. Mas... Aí a gente dá direito a dona Simônia falar. Tá. E ela falou. Vocês vão todos pro inferno. Vocês todos. Da coluna Léo Dias. A gente botou. Vocês todos. Da coluna Léo Dias. Vão para o inferno. Que ela é evangélica. Ela é cristã. E ela... E ela prevê isso que eu vou pro inferno. Mas... Sinto muito. Mas é o meu papel. Mas aí, por exemplo. Você foi ouvir também a mãe da Yasmin Brunet? A mãe da Yasmin Brunet. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso? Tá. Aí eu ouvi a Yasmin. Eu ouvi a Yasmin e eu ouvi a Simone. Eu ouvi duas. E o Medina? Ele não quer falar. Ah, tá. Que treta, amor. E a Yasmin falou também. E o que ela falou? Ela falou que não está. Engasguei. Relaxa. Aqui. Ah, tá. Só um minutinho. É o fio. Não, só desencaixou aqui um pouquinho. Voltou? Eu... Eu não estou ouvindo, não. Agora estou me vendo. Não, agora não. É... Ela falou que ela não sabe como o Gabriel tem estrutura emocional para aguentar uma mãe dessa. Uma mãe dessa. É uma crise familiar, sabe? A gente reportou tudo. Desde o casamento, o afastamento. Ele se afastou de tudo. De tudo e de todas. A família inteira. Meu... E agora também tem... Tem um processo judicial. Ele contra a mãe. É pesado, né? Você processou a mãe... Nossa, muito pesado, cara. E é o maior sofista da história do Brasil. Total. E é o maior sofista da história do Brasil.